No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre um nome que está na mira do Grêmio e que inclusive a gente vai confirmar esse nome em breve diretamente com o diretor de futebol do Tricolor mas a informação que está surgindo é que tem um colombiano aí na mira do Grêmio mas antes eu quero falar para vocês aí da NTG Imports, loja de camisa de time tu encontra lá camisa de qualquer time do mundo com preços arrasadores o negócio é brabo e usando o cupom aí no Tag tu tem ainda 5% de desconto o negócio é brabo demais, é só camisa de qualidade e tu pegando aí 3 camisas de time, de torcedor tu pode ainda escolher uma quarta que tu não vai pagar esta quarta camiseta então vai lá e aproveita e lembrando hoje tem Papo Copeiro às 20h30 e vai ter sorteio rolando lá tá quem não segue lá no Instagram a NTG Imports e o Papo Copeiro sigam lá que tem o sorteio, está lá nos stories vai lá no sorteio, participa aqui na live somente para quem tiver na live vai conseguir participar tá tu pode participar do dia todo, comentando lá no post do sorteio porém tu tem que estar na live do Papo Copeiro hoje às 20h30 que a gente vai fazer o sorteio por lá e aí se tu não estiver na live tu não vai poder ser o vencedor né e esse é um requisito também da promoção do sorteio, beleza? então vai lá na NTG Imports, o link está no primeiro comentário fixado beleza lá, vamos falar então sobre esse novo meia aí esse novo James Rodrigues que o Grêmio monitora né é o que está circulando aí a informação aí então a partir da contratação né do Soares o Grêmio projeta trazer mais jogadores aí de nome e um deles seria o nome, deixa eu pegar o nome aqui Daniel Ruiz que é o meio atacante do Milionários do Bogotá o atleta tem 21 anos tá, ele tem 21 anos e já é considerado uma grande joia e os representantes aí do Imortal foram procurados tá, com essa sugestão pela contratação do jogador a ideia é colocá-lo no futebol brasileiro e o Grêmio teria sido procurado o Vasco da Gama também está interessado nele e é um forte candidato aí neste cenário o jovem tem contrato com Milionários até dezembro de 2024 mas é improvável que permaneça por lá neste ano e o que se diz também é o seguinte pela qualidade demonstrada em campo Daniel Ruiz já foi comparado a James Rodrigues inclusive James já comentou sobre o Ruiz ele disse o seguinte já o vi em dois ou três jogos tá, ele disse assim ó eu já vi ele em dois ou três jogos é um menino com muita qualidade procuro ver todos os jogos que ele marca e vejo que tem futuro o Rames falou aqui espero que o Daniel Ruiz possa ajudar muito o futebol colombiano gosto de ver jogadores que tem uma boa base e espero que Ruiz possa continuar nesse caminho porque precisamos de jogadores talentosos é isso que o Rames Rodrigues falou sobre o Daniel Ruiz que é um jogador que estaria aí na mira do tricolor lembrando né a gente tem um colombiano aí que também era uma promessa o Cam Paz e no futebol brasileiro não deu muito certo né não sei se seria uma boa assim colocar um valor nesse jogador o estilo de jogo do colombiano chama tanta, tanta atenção que tem muita essa comparação né manos do Rames Rodrigues que sabe que é um cracaço de bola com o Daniel Ruiz e o Rames Rodrigues aí rasgou esses elogios ao jogador hoje segundo o Transfer Market o jogador está avaliado em 4,5 milhões de euros equivalente a 25 milhões de reais na cotação atual o que parece um pouco com o Cam Paz né mas enfim não vamos estragar vamos melar o cara aí antes dele de acontecer qualquer coisa né enfim o Rames Rodrigues aprova o cara o pessoal lá da Colômbia também né o pessoal que acompanha o jogador acha ele parecido né com o estilo de jogo do Rames Rodrigues cara se for pra agregar se for um jogador bom e se o Grêmio tiver investidor pra buscar esse jogador que venha né mas eu vou perguntar diretamente pro nosso diretor de futebol ele deve chegar no Papo Copeiro dia 3 agora nessa sexta-feira tá a gente vai fazer ao vivo com o Brum então a gente vai divulgar a data ainda todas as datas do Papo Copeiro de fevereiro lá no Instagram mas a gente já tem confirmado aí o Antônio Brum o diretor de futebol lá se é só